Música Psicóticos por Vale Tudo, cobrindo o evento Platino Fight 2, que já agitou o Nordeste do Brasil e promete agitar agora o Sudeste, começando pela nossa cidade maravilhosa. Estamos aqui na Brasília, no Top Team, com o atleta Miltinho Vieira, que tem em seu cartel 17 lutas, 10 vitórias, 6 derrotas e 1 empate, mas que não vendeu nenhuma das suas derrotas fácil. Teve nenhum TKO, nenhum nocaute, nada, né irmão? Graças a Deus. E nós vamos aqui fazer uma rapidinha aqui com ele, ele vai estar fazendo a luta da noite, é uma revanche com o atleta Diego Braga, da Grace Fusion, e então nós temos algumas coisas a perguntar ao atleta. Nós queremos saber o seguinte, Miltinho, quem são os responsáveis pelo seu treino? As pessoas que treinam no teu chão, treinam pela parte em pé, conta pra gente um pouquinho. É, eu não sei que na Brasília do Top Team, desde que o Murilo foi fazer o trabalho lá nos Estados Unidos, que estava no meu encontro, o Heraldo Paes, que já tomou a conta do meu treinamento de MMA completo já há muito tempo, antes de correr de crise, começamos na faixa Brasília, que é o principal treinador de MMA. Na parte do oeste é o Antônio, na parte de boxe, eu tenho um time de atletas lá do mestre Cláudio Coelho, que é o Giovanni Tonsano, o Sérgio Roberto, o Cadu, que estão sempre me dando um apoio no boxe, me ajudando bastante. E toda a equipe do Top Team, a pessoa que está aí, ajuda de certa forma um pouquinho. Eu queria perguntar pra você, você é um cara tarimbado, você tem uma certa experiência já em eventos internacionais, você já lutou com Pride, Jeep, M1 Global, você tem uma estrada já. Com toda essa experiência, você já mora a ansiedade antes das lutas? Acho que a ansiedade é normal, acho que o atleta tem um pouco. Hoje em dia é muito pouco, na realidade, como é antigamente, que o parado é esse caráter, você está fazendo a lindazinha sempre, hoje em dia já vai mais tranquilo. Chegaria o tempo, parece que o tempo passa rápido, eu já consigo encarar isso melhor. A gente tem reparado que, nas outras entrevistas que nós fizemos, a gente tem reparado que o nível de profissionalismo do esporte tem crescido tanto que a parada da rivalidade, o que movimentou o esporte, o que fez o esporte ganhar toda essa notoriedade, tem ficado em segundo plano. A coisa tem ficado tão profissional que os atletas não têm mais partido tanto pra parada da rivalidade. Eu estive ligando pra você e te perguntei, pô cara, rola uma rivalidade entre você e o Diego, pelo fato de vocês já terem lutado, ser uma reponte, você inclusive ganhou dele. Você falou pra mim que não rola mais essa rivalidade. Você acredita isso, a evolução do esporte, ou você acha que ainda é saudável, ainda vale a pena ter essa qualidade à flor da pele como era o jiu-jitsu com a luta livre? Eu acho que não vale a pena ter essa rivalidade. Eu acho que do jeito que a gente foi encaminhada, eu acho que é o jiu-jitsu, é bem melhor, com certeza. Claro que existem lugares certos pra você se fazer isso. Eu digo que o mercado americano, isso vem, você chega, ah, eu vou pegar o cara, eu não gosto do cara, eu não gosto de ir lá. A gente escuta muito isso dos americanos falando, até brasileiros, que você vê que não tem o costume de fazer isso aqui em eventos aqui nacionais, acabam fazendo depois que em eventos americanos, porque já é da índole o mercado deles, esse tipo de coisa. Mas aqui no Brasil, acho que nem vale os atletas entrarem nesse critério de ficar com raiva, porque a gente tá querendo mudar, né? A gente precisa mudar o esporte, que é o que tá acontecendo. A visibilidade do esporte melhorou bastante. Então não adianta a gente agora, que a coisa tá melhorando, que eu irei imitar os caras lá que já estão 10 passos à frente. Acho que, de repente, isso pra um futuro bem distante, não que no mercado da M&A que vai melhorar, mas no futuro bem distante a gente possa estar brincando assim. Mas eu acho que vale realmente, pelo menos eu, não trabalho dessa forma. Tanto lá fora ou aqui, nunca trabalhei assim. O trabalho é profissional, totalmente profissional. A gente tem reparado, inclusive, que os promotores do evento, a empresa que tá gerenciando o evento, é uma empresa que prima muito o evento, prima muito pela parte profissional. Isso te agrada? Isso foi um dos motivos pra que você fechasse com o evento? Ou foi simplesmente a possibilidade de ter essa revanche, de ser uma luta que promoveria a sua carreira, que já tá, não vamos dizer nem promover, vamos dizer, dar mais um up na sua carreira? É, interessante o evento tá profissional, mas com certeza eu sou um cara que não luto muito. Eu luto quando realmente é uma coisa que vai ser favorável a minha carreira. Não é um motivo que ficou seis meses sem lutar. É claro, né, cara? Eu não vou lutar ali pro merreto, eu tenho que me valorizar, não existe. Tem gente que é infeliz isso, tem gente que luta por 300 reais, tudo mundo sabe disso, e não é o meu caso. Quando eu comecei no Vale Tudo, porque eu podia, de repente, querer lutar por 300 reais, não tinha a possibilidade de se lutar por 300 reais, porque não existia Vale Tudo. Inclusive, vale frisar, que a gente tem recebido algumas informações, que houve certos eventos undergrounds de Tenezópolis, e o que que acontece? O atleta foi lá pra lutar por uma bolsa de 300 reais e sofreu um acidente de trabalho que vai lhe custar 50 mil. Então, eu acho que vale a pena realmente o cara se valorizar, porque é um esporte, é um esporte que tem que ser, tem que ser sujeito, mais sujeito a contusões do que os outros esportes que não são esportes de contato. Então, o atleta tem realmente que se valorizar. Então, o atleta tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser, tem que ser.